Pronto, vamos encerrar. Já começou? Então, tudo presta atenção. Ela quer um bem feitão de um fim de vez que está na cabeça dele. Tá, eu vou pedir a frente, né? É claro, né? Olha a TV, olha a TV. Pronto, pessoal. Coloca aqui, esquece de tudo o que tem. Olha só, faz ropô, né? É. Não sei, eu não sei, eu não sei. Aí, se roda aqui. A TV é mais. Ei. Ei. Tá, eu não sei. Pronto, não é? Tram, tram, tratã. Pode fechar. O que é que eu vou lá para baixo? Minha culpa! Minha culpa! Tá? Minha culpa é só ainda bonita? Tá? Não! Sim! Não! 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 Pode ligar! Olha o olho dele! Tá secando! Pode ligar! Vou pegar aqui a coisa. O gás entrega até que horas? De semana até oito e no final de semana só até cinco. Eu queria um gás ainda hoje mesmo que eu vou comprar ainda aqui. Até o domingo que é até cima.